boa tarde pessoal tudo bem com vocês tudo tranquilo josé almenes aqui mais uma vez é o julho aí me pediu um inscrito ele comprou um gps da mesma marca né da multilase mesma marca que esse meu aqui e ele falou que necessita né de um gps necessitava aí comprou mas ele falou que não sabe por onde começar né é como traçar a rota né aí que que acontece o julho é quando eu comprei esse daqui esse veio com mapa né singe singe se não me foge da memória aí eu tive que fazer a atualização né aí eu atualizei com o carro né do mundo do gps aí agora tô com um mapa aí bem bacana ele é configurado aí para automóvel e os pesados né é bem bem legal aí esse mapa aí do carro do mundo do gps então vamos lá tá aqui ó navegação vai carregar aí né bem-vindo e boa viagem aqui ó mundo gps pronto carregou aí ó é bem fácil o julho entra aqui na lupa aqui ó ó ó se caso você fazer a atualização desse mapa aqui né mas tem vários outro mapa aí aperta aqui novamente vamos botar aí uma cidade aí o carro de santo agostinho de onde é que eu moro né onde eu moro mas vamos botar a rapiraca já tá aqui já achou a rapiraca é uma cidadezinha não sei se é uma cidade ou município lá de alagoas achando uma cidade clica aqui ó pronto vamos ver que a gente colocou qualquer rua rua vamos botar essa rua aqui apertou no verde aí número número da casa vou jogar qualquer número nessa rua vamos ver se tem 53 53 concluir aqui embaixo pronto pronto achou aí o que acontece vamos apertar aqui no verde aqui ó pronto ele vai traçar a rota traçou a rota a rota já tá traçada aí que você aperta aqui e eu destino olha aí tá aqui ó tá aqui ó é a rua da união né aqui perto de casa a velocidade aqui é 50 né daqui pra arapiraca 303 km né né aqui é a hora né é meu dia e 59 a hora de chegada 18 horas e 46 e 5 horas e 47 minutos de viagem então é isso aí espero que tenha ajudado aí e dá aquele like aí de positivo e se inscreva no canal aí de Josiel Menezes fui